Olá, muito boa noite, está começando mais um TVE Esportes, nosso encontro de todas as segundas-feiras, direto aqui do Morro Santa Tereza, ao vivo na tela da TVE, em HD no 507 da NET e para todo mundo através do Facebook. Não foi uma boa rodada para a dupla Grenal no Brasileirão, mas apesar dos resultados, nós tivemos boas notícias no final de semana. Pelo lado colorado, o retorno de Leandro Damião. Já pelo lado gremista, a volta de Luan ao time titular. E a semana ainda reserva o primeiro duelo do Tricolor com o Goiás pela Copa do Brasil. E para falar sobre tudo isso, recebo aqui no estúdio um músico e colorado, Tedi Correia. Tedi, muito obrigada pela presença, boa noite. Prazer, tudo bem. Também conosco aqui, o diretor adjunto do Departamento de Responsabilidade Social do Grêmio, o Jason Oliveira. Jason, obrigada pela presença. Boa noite, Cris, boa noite, Tedi, Darcy. Boa noite. É uma satisfação estar aqui participando do programa. E para completar o nosso time de hoje, também o comentarista da Rádio Grenal, Darcy Filho. Darcy, muito obrigada pela presença, boa noite. Obrigado, Cris. Obrigado, Tedi, obrigado, gente. Obrigado aos telespectadores da nossa TV. Estou em casa, passei por aqui alguns anos atrás, encontrei já alguns queridos colegas aqui daquela época. Vocês não imaginam a minha alegria. Esta é, sem dúvida nenhuma, uma televisão que representa o nosso Estado. Eu estou aqui com muita alegria, com muita felicidade. E por te reencontrar também, não é? Muito obrigada. Nós que agradecemos e ficamos felizes com a tua presença aqui e dos outros convidados também. Lembrando sempre que você também, aí do outro lado da telinha, é nosso convidado a participar aqui do TVE Esportes. Pode acessar as redes sociais da TVE. Temos o Facebook, Twitter. Hoje a gente não vai ter o WhatsApp, porque estamos com alguns problemas técnicos. Mas manda então a tua pergunta, o teu comentário, através do Facebook, que a gente repassa aqui para os nossos convidados. Vamos começar então falando, obviamente, da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que não foi das melhores para a dupla Grenal. Ontem o Inter foi a São Paulo enfrentar o todo poderoso Palmeiras e poderia ter voltado com um resultado melhor, que a derrota não fossem os erros de arbitragem. Já o Grêmio jogou em casa em uma grande partida com o Atlético Paranaense, em que só faltou mesmo o gol. Confere aí então como foram os jogos. Com o D'Alessandro no banco de reservas, o Inter construiu boas chances e quase chegou a abrir o marcador. O Palmeiras respondeu com cruzamentos na linha de fundo e cabeceios de Borja. Até que no final do primeiro tempo, Diego Barbosa cruza na medida e Dudu desvia de cabeça para abrir o placar. 1 a 0, Palmeiras. O Inter reclamou de um pênalti não marcado em Nico Lopes no fim do primeiro tempo. No segundo, o Colorado foi com tudo para cima do Verdão. Mas quem esteve próximo do segundo gol foi novamente o Palmeiras, que meteu uma bola na trave do gol defendido por Danilo Fernandes. Ao fim do jogo, Leandro Damião, recuperado de lesão, recebeu dentro da área, girou sobre o zagueiro e mandou para o fundo das redes. Mas o árbitro assinalou falta do atacante Colorado e anulou o gol. Final de jogo, Palmeiras 1, Inter 0. Logo no início do jogo, o Grêmio mandou uma bola na trave do Atlético com Luan. Na sequência, Ramiro chutou para fora. O Atlético tocava bem a bola, mas as chances de gol eram todas gremistas, o que obrigava o goleiro Santos a trabalhar. Apesar de toda a pressão, o Grêmio não conseguiu marcar seu gol. No segundo tempo, a pressão seguiu e as chances perdidas também. O Atlético tentava sair para o ataque, mas as suas chances pouco ameaçavam o Marcelo Grói. Há 15 minutos do fim do jogo, os atleticanos perderam Camacho, expulso por falta sobre Luan. Mesmo com um a mais, o Grêmio seguiu desperdiçando chances, como nesta chegada de André. O último lance do jogo teve polêmica. Luan passou para Everton, que cruzou para André. Ele tenta dominar, mas cai na área pedindo pênalti. O árbitro mandou o jogo seguir e, ao final, um jogo bastante elogiado pela movimentação, mas que não teve bola na rede. Grêmio, zero. Atlético Paranaense, também zero. Vamos começar, então, falando do jogo do Inter, porque se o resultado, Teddy, não foi dos melhores, dá para dizer que, em termos de desempenho do time, em relação até ao último jogo da Copa do Brasil, melhorou um pouco, né? Não sei se você concorda. Eu acho que melhorou bastante, assim, em termos de atitude. O início do jogo foi absolutamente surpreendente, porque as ações estavam todas na mão do Inter, né? E isso era uma coisa que não se esperava, se esperava aquela pressão do Palmeiras. Verdade. E não aconteceu, foi o Inter. E, inclusive, em determinado momento, a posse de bola estava a 60% para o Inter. E, se eu não me engano, durante o final, a posse de bola do Inter foi maior, né? Teve iniciativa, foi combativo, teve o gol do Palmeiras, aconteceu uma falha do Klaus ali, que eu acho que ele está sem ritmo, né? Pois é, voltando de lesão. Voltando. É um cara, eu gosto dele, mas eu acho que ele está sem ritmo. Ele perdeu um cara na estatura dele, né? Deixar o Dudu cabecear. Não, e o Dudu sem pular, nem precisou nada, né? Ele só colocou para... Foi posicionamento, né? É. Eu acho que teve tudo isso, teve alguma coisa assim, tipo, por exemplo, a gente não saiu com o D'Alessandro, saiu com o Camilo. E eu acho que o Adair podia ter trocado mais cedo, porque o Camilo já tinha dado todo o gás e ele esperou tempo demais para substituir. Se o D'Alessandro tivesse entrado antes, mais disposto que o Camilo, teria sido melhor e tal. Mas, assim, no geral, eu achei que o jogo mostrou um Inter melhor. O grande problema do Internacional nessa temporada é irregularidade. Porque joga bem duas partidas, joga mal outra. Joga bem duas, joga mal outra. Lá contra o Vitória, que era um jogo que a iniciativa deveria ser do Vitória, e o Inter tinha que saber ter posse, alguma coisa assim. Lá não teve aproximação, não teve atitude. O próprio, tu pega o cara como o Patrick, que é um cara que, para mim, é uma das gratas surpresas dessa temporada. Naquele jogo ele estava apático e tal. Aí, vai jogar em São Paulo, parece que é um outro time, entendeu? Com uma outra postura, com outra atitude. E eu acho, não é só a questão de choro, que o juiz foi muito caseiro. Pois é, teve lanças capitais de arbitragem, né? Não, e eu falo o seguinte, a gente pega algumas pontuais, né? Para mim é evidente que houve o pênalti, a gente observa. O Nico Lopes, né? O Nico Lopes, ele não apenas, o pé dele é puxado, dá para ver a maneira como ele cai. Tem gente que falou que não, beleza, o juiz também achou que não. E a mesma história do gol, não teve falta, não teve impedimento, os caras amularam o gol. Eu falei, se o Palmeiras tivesse entrado o segundo tempo sem ter feito o gol, ele certamente ia inventar um pênalti. Certamente ia ter um pênalti para o Palmeiras em algum momento. E aquele mesmo esquema de futebol, aquela mesma lógica que o Palmeiras passou a semana inteira depois da decisão do Paulista, reclamando e dizendo que foi uma vergonha, ele se beneficiou esse fim de semana. Pois é. Eu estava em São Paulo toda semana praticamente, mas sexta e sábado eu estive lá. Falei com muitos amigos que eu tenho, que são torcedores do Palmeiras e todos achavam que o Inter ia ganhar. É mesmo? A fase do Palmeiras não é boa, o torcedor não está de bem com o time, a prova disso é que o Dudu, quando faz o gol, não comemora. Sim, exato. E eu achei estranho que ainda assim, o jogo foi um jogo combativo, leal e tal, mas para mim é evidente que jogadas assim, tipo aquela, o Keno uma hora se jogou no chão, aí o juiz foi lá, marcou a falta, deu para repetir depois, ele não foi nem tocado. Tu entende? Mas foi assim o tempo inteiro, o tempo inteiro a jogada divertia, até a posse de bola ele influenciou, porque tinha jogado uma falta de uma, quando chegava na falta seguinte ele dava, e a anterior ele não dava, entendeu? Então eu acho que ele prejudicou sim, um time que, um jogo que tu joga assim no detalhe, foi 1x0, se tivesse sido 3x0 a gente não tinha que reclamar, mas foi 1x0 e eu acho que, infelizmente, o juiz dessa vez tem uma responsabilidade grande no resultado. Mas é o que a gente, como colorado, tem que pensar, que tem que vir a regularidade. Tem que montar um time, tem que montar um esquema de jogo fixo, assim, tem que ter aquela mesma lógica que a gente vê e admira no Grêmio, que é um time super encaixado, vem desenvolvendo um trabalho, sei lá, há 3 anos, e o Inter está há pouco tempo mudando, o time que foi rebaixado saiu todo mundo, ficou só o goleiro e o dourado, depois do ano passado para esse ano, para essa temporada, o time que subiu também está tendo muita modificação, está chegando gente, então até afirmar vai demorar, eu acho que 2018 vai ser um ano bem sofrido. Pois é, o Inter está em construção, né, Darcy? Tu também achas que passou pontualmente pela arbitragem o resultado da partida de ontem? Nós precisamos fazer algumas, estabelecer algumas diferenças, porque num campeonato como este, se você quer ganhar, se você quer chegar, você tem que passar por cima de arbitragem, por cima de bola, de gramado, de campo, de vento, de chuva, tem que vencer essas dificuldades, não é o caso do Internacional. O Internacional começa a competição e antes, já o ano passado, quando terminou a segunda divisão, o próprio D'Alessandro disse, olha, nós o ano que vem vamos participar dos campeonatos, precisamos nos contentar com o bloco intermediário. Disse o D'Alessandro, e acho que isso está certo, ele fez uma bela leitura, porque inclusive as contratações que o Internacional fez não são as melhores, não são as melhores. Contratou 18 laterais direitos, nenhum resolve o problema. Contrata, joga meio de campo, atacante, o Roger, tem coisas que não precisam ser explicadas. No Internacional tem coisas muito mais profundas do que o jogo de futebol. O jogo de futebol passou por isso, mas a instabilidade do Internacional, ela é verdade. Fez um bom jogo dos Grenais contra o Grêmio, mas é porque o Grêmio é a força da nossa tradição, e isso é compreensível. Isso, o que não se justificaria era o Internacional se entregar no Clássico Grenal. Isso sim. Mas não alcançou e vai demorar. Eu dou um exemplo do Internacional, ter dito que é um colorado, veja bem, o Internacional tem, numa posição, dois jogadores seus, Cris, que são considerados ótimos e são para o Internacional. Os dois goleiros. E por onde passaram, eles não foram titulares. Onde eles jogaram, eles não foram titulares. Eles não são titulares no Internacional. No Inter, eles brigam pela posição. E é a primeira vez que os dois estão juntos. Então, o Inter tem esses problemas e precisa resolvê-los. E joga as culpas. A maioria da torcida do Internacional joga as culpas no Odair. Como se ele... O Internacional de treinador já mudou quatro ou cinco. Atletas mudou, contratou vinte. Pô, tem que mudar a direção, velho. Sai, troca a direção de futebol do Internacional. É inadmissível que quem formou o time do Internacional lá atrás, como o Macedo, esteja agora formando de novo o time do Internacional. É evidente que as coisas não podem progredir bem dessa forma. Não podem. Porque o Internacional, como qualquer outro clube, não pode ser uma casa de amigos. O Melo não pode ser vice de futebol porque é amigo do presidente Marcelo Medeiros. Não pode. O presidente Marcelo Medeiros, a mãe dele, disse pra ele antes da eleição. Se tu não vai concorrer, tu não vai pegar. Ele foi e pegou o cara que sai e abre e pega e desafia os assos. E agora disse pra mãe dele, eu vou de novo. Esse cara não pode se entregar pro nada. Esse cara não pode se entregar por uma amizade. O pai dele foi um dos maiores exemplos de Colorado que nós tivemos aí. Eu até quero pegar o gancho do que o Darcy falou, Tedi, pra te perguntar se tu acha que realmente a volta do Danilo Fernandes no gol, ela se justifica pelo que o Danilo fez na temporada passada, principalmente, ou o bom desempenho que o Lomba vinha tendo, ele merecia também seguir e ter a sequência como titular. Como é que tu viu essa volta do Danilo? Pois é, o Danilo era o titular. Quando ele tá pronto pra voltar, ele continua sendo titular. Essa foi a lógica que o Dair apresentou como sendo a justificativa pra manter. E acho que são dois bons goleiros, eles mostraram isso. O Darcy tá falando que eles disputam posição e são caras que, eu diria assim, que o Danilo talvez, eu acho que ele tem problema de saída de gol, assim, sabe? Eu acho que ele deveria melhorar a saída dele, eu acho que o Lomba nesse sentido é melhor que ele até. Mas eu não acho que o problema passe por aí. Sim, sim. Não, na verdade, tá bem servido o Inter. Eu quis dar um exemplo das dificuldades, tu me entende? O Danilo se impõe mais. É uma coisa... Ele tem mais, talvez tenha mais liderança. Uma coisa é tu chutar no Lombo, outra coisa é tu chutar no Danilo. Isso é claro, fica visto, que é muito... Os caras pensam duas vezes. Mas o Danilo jogou muito pouco no Internacional até agora, como a entrega dele foi menor do que se imaginava, ele ficou muito tempo parado. E o outro menino perdeu a posição no carteiraço. Porque o carteiraço é força de expressão. Sim. Porque é assim, o Odair, que eu considero um bom treinador, ele muda na hora errada. Ele muda, ele espera terminar uma competição para mudar o goleiro. Se o Danilo fosse o titular mesmo, ele já jogava na Bahia. Pois é. Talvez ele não estivesse pronto por algum momento. Mas em três dias ninguém fica pronto, Teddy? Em três dias ninguém fica pronto. É que também era um jogo decisivo, né? É, mas de qualquer maneira eu até vou respeitosamente discordar do Darcy numa coisa que eu tenho... Claro, puxa, por favor. O bom respeitosamente, né, Darcy? Mas é que eu vejo, eu estou muito preocupado com uma coisa, eu estava até, a gente estava conversando com o Jason antes, que é o que eu estou sentindo hoje, o momento do Inter, as decisões de campo, elas estão passando por um clima de eleição antecipada. Eu estou vendo grupo político ir para a rede social detonar a direção, eu estou vendo ex-dirigente indo para lá detonar a direção. Eu não vejo, assim, a questão do Melo como uma questão de amizade, eu vejo como uma convicção do Marcelo. Tanto que eu coloco parecida com o que aconteceu com o Guto, que quando nós estávamos na segunda divisão, que teve um jogo, agora não vamos lembrar qual que foi, que o Inter perdeu fora, não lembro se foi o CRB e tal, e todo mundo queria a cabeça do Guto, né, e aí o Marcelo falou, não, eu vou manter ele, e a gente chegou em primeiro lugar. Não, e o Marcelo faz isso, que o Marcelo com, desculpa, com o Abel, por exemplo, tomou cinco da Chapecoense, o Quasso, não é melhor quando ele foi lá, vai continuar, essa é uma postura do Marcelo. É, e que é uma coisa que se fala muito no futebol, que no Brasil é muito volátil, e que as pessoas, assim, têm uma tendência a já jogar, nós estávamos falando da questão do Renato, por exemplo, que foi, teve bom senso, porque o momento do Flamengo internamente não era bom, que se ele fosse para lá pudesse talvez queimar e tal. E o que eu vejo no Inter hoje, Darcy, o que eu mais me preocupo, é que a gente está passando por um momento político muito delicado, já a troca, quando saiu o Giovani, que entrou o Vitório e o pessoal lá, foi muito turbulento, teve uma situação bem complicada, assim, que a gente percebeu, deu no que deu, o time foi rebaixado, eu nunca tinha visto uma gestão ser investigada pelo Ministério Público e tal, não sei o quê, agora eu estou vendo, assim, que está passando por um momento delicado dentro de campo e as forças políticas estão indo para cima como chacais, abutres, e eu só falo para a torcida, não caiam nessa, e eu gostaria muito que a gente tivesse pacificado politicamente como está o Grêmio. Pois é, o Grêmio vive um momento bem diferente, né, Jason, até com iniciativas de união dos grupos, a gente viu recentemente, teve uma nota, inclusive, em que todos os movimentos políticos do Grêmio se uniram para defender a questão ali da geral do Grêmio, que havia sido punida, então, realmente, claro que o momento do futebol, ele também acaba influenciando, né, porque o Grêmio vive um dos seus melhores momentos, né, dentro de campo também. Perfeito. Hoje a gente tem um diálogo muito grande com todos os movimentos dentro do Grêmio. A gente tem instituído o Fórum dos Movimentos, onde participam todos os movimentos políticos do Grêmio, onde as questões mais decisivas são tratadas antes desse fórum para, posteriormente, levar para o Conselho, como decisão conjunta de todos os movimentos. E, anteriormente, claro, o momento do futebol ajuda muito, mas o presidente Romildo, antes das conquistas, abriu para todos os movimentos participarem, quem quisesse compor a diretoria. Então, foi, claro, o momento do futebol excelente, onde a gente teve um grande jogo, uma grande atuação, do meu ponto de vista. Tu acha que foi uma aula de futebol mesmo, como falou o Renato? Eu acho que foi uma grande atuação, jogamos dentro das nossas características, né, que é de muita posse de bola, toques rápidos envolventes, né. Tivemos, na minha observação, umas três chances de gol claras com o Luan, ele acabou desperdiçando. Realmente, ele é o nosso grande jogador, ele retornou ontem, estava parado, já fazia uns 10 dias. Isso pesa um pouquinho também, né, no ritmo de jogo. Mas a gente se ouve muito bem ontem. Se tivesse alguma equipe que era para sair vencedora, com certeza teria que ter sido o Grêmio, pelo volume, pelo toque refinado e pelo envolvimento que envolveu completamente o Atlético Paranaense ontem. Sim, foram mais de 20 finalizações do Grêmio. Então, só por aí a gente já tem uma ideia do quanto o Grêmio criou, né, Darcy? Parece que o jogo em si, até as pessoas que não observaram o jogo pensam, ah, um jogo 0x0, um jogo ruim, né, mas pelo contrário, foi um jogo movimentado, foi um jogo bem jogado. Realmente, para coroar, faltou o gol, né, faltou, ou os gols, talvez, porque o Grêmio teve muitas chances mesmo, né? É, mas o gol faz parte, haverá jogos bons e não teremos gols, haverá jogos ruins que teremos até muitos gols, né? Mas foi, eu entendi que foi um bom jogo. O Grêmio dosou um pouquinho mal a energia do primeiro para o segundo tempo, ele não conseguiu correr, mas eu acho que foi até surpreendido pelo Atlético Paranaense. Mas o Grêmio, a gente não pode deixar de comparar com o Internacional nessas questões assim que levam ao sucesso, por exemplo. O Internacional não tem um cara no futebol como o Grêmio tem o Renato. Sim, é verdade. E aí, você olha... O Grêmio não tem crise, né, Marcelo? Não, tem. No futebol? Tem. Com o Renato? Não. Só ele não deixa aparecer. Só ele não deixa aparecer, exato, né? Vou te dar todas as crises lá de dentro, assim, ó. Enquanto o Internacional mudou 18 treinadores, o Grêmio mudou 18 dirigentes no futebol. E não aconteceu nada. Ninguém tomou conhecimento porque o Renato resolve e trata com o presidente. Quando saiu o Praes, o Adalberto Praes, que trouxe o Renato, disse, olha, o dirigente que for assumir o futebol tem que aceitar o Renato. Não, ele não está dizendo que tem que... Ele está dizendo que é uma exigência do Renato. Essas coisas tem que ler claramente, entendeu? E o Renato ocupa esse espaço como ninguém. Exato. Ele sabe fazer, ele usa. E o Amildo Bozan, que entrou no Grêmio e se deslumbrou, quis uma posição de dirigente nacional, tanto é que propôs a Primeira Liga, não sei o quê, ele percebeu que o futebol é um pouquinho mais complicado. No futebol não tem off, comigo pelo menos não tem, entendeu? E ele foi, ele começou a tatear, aí recuou e ele foi ver quem tinha, vou usar uma expressão como um farinha no saco, e aí quem tinha era o Renato. O que que ele faz? Ali, tanto é que o Renato não foi embora pro Flamengo agora, porque a transição do Grêmio está baseada em cima dele, Renato, que colocou como treinador da Sub-20 e do time de transição, um treinador que é a orientação sua, que é cria sua e que é também representado pelo seu empresário. Então, as coisas andam assim e o Grêmio não está pacificado. Tanto que da situação já tem no mínimo dois candidatos hoje. Se tivesse pacificado, tinha um só e o um que tem é abençoado pelo presidente e é quem vai ganhar a eleição no povão, porque no conselho vai passar trabalho. Lembrem que na última eleição do conselho do Grêmio, o presidente Romildo perdeu. É verdade, mas falando assim na bola, eu sei que essas questões são importantes também, as questões políticas, enfim, mas falando do Grêmio na bola, não tem como não elogiar o trabalho que o Renato está fazendo, né Jason? Porque é um trabalho que realmente essa influência que ele tem em vários setores do clube, essa autonomia muitas vezes que ele tem, também não seria dada se ele não tivesse essa competência para gerenciar tudo isso, né? Com certeza, a gente vive um grande momento no futebol já, o Renato já está aí há 18, 19 meses na condição do trabalho, os títulos apareceram, as vitórias se veem ao natural. Ontem foi um jogo atípico, onde a gente dominou completamente, no meu ponto de vista, o adversário. Infelizmente, né, por questão de detalhe o gol não saiu, mas foi como o Darcy falou, que vai ter jogos que você vai ter uma sobremacia muito grande sobre o adversário e não vai marcar, vai ter aqueles que você vai fazer um jogo apenas com a postura ofensiva e vai acabar marcando. Então, claro, fica uma pontinha, né, daquele sorriso amargo, né, que a gente podia estar... Sim, por jogar em casa. A gente podia estar liderando em aproveitamento o campeonato hoje com o Corinthians, mas a gente apenas a gente perdeu a gordurinha que a gente conquistou fora contra o Cruzeiro. Se você pegar um jogo contra o Cruzeiro lá, uma vitória e um empate, a gente fecharia agora, né, no começo do campeonato. Sim, é, exatamente, se fizer a lógica inversa, né. Não com o Renato. O Renato, ele joga fora de casa como joga em casa. Vai ganhar, com certeza. Esta é uma das diferenças desse treinador, porque, pensa assim, quando o Renato chegou, o Negueba era titular do Grêmio, o jogador do Roger era no Negueba, o Roger mandou buscar. Aí, os caras querem me dizer que o Roger organizou o time do Grêmio. Não! Não, o Renato. Não! Com o Roger, eles estavam mal no Grêmio, o Marcelo Groi, o Ramiro, o Negueba, o Ramiro, o Juliano, que tinha saído, o Pedro Rocha, sabe? Não, e... Tem algumas coisas que nós precisamos olhar. O meio de campo do Grêmio, depois que o Renato assumiu, já mudou umas 15 vezes. E não foram com jogadores comuns, foram com jogadores bons. Então, se você olha o time do Grêmio treinando, você percebe, no jogo, que houve treinamento fechado. Exato. Porque, no jogo, você percebe que tem jogada trabalhada. O Vitória faz treinamento fechado numa falta contra o Internacional lá. Se atrapalha. Foi uma vergonha. Três caras a meio metabola e os caras erraram. E o Inter perdeu para esse time. Ele valorizou muito os ativos do clube, né? A gente teve, na mão do Renato, agora, vendas, como bem lembrado, o Pedro Rocha, que estava ainda um... Era um jovem promissor, que oscilava entre ser titular e o banco naquela equipe campeã da Copa do Brasil. Foi vendido, deixou um retorno para o clube. O próprio Arthur, agora, que é um destaque, um fenômeno, né? Foi uma grande venda, maior do Rio Grande do Sul, para o Barcelona. O Everton, né? O que está jogando o Everton. O Everton, que está jogando o Everton. Então, ele deu as condições para os profissionais que já estavam lá, trabalhar e acrescentou aquela confiança nos jovens da base, que puderam lapidar esse potencial, que é o caso do Everton, do Luan, do Pedro Rocha e do próprio Arthur. Mas, para isso, mudaram toda a base do Grêmio também. Que aquela base da aplicação, que tinha o Júnior Chávaro com o Cabreira, que faziam tudo que revelava, não revelava ninguém. Só revelavam os deles. Está implantado isso no Internacional, agora, com o Cabreira lá. Só revela os jogadores deles. E, como tu bem falou, a equipe, o meio-campo campeão da Copa do Brasil, hoje, mudou. E você vê que a mecânica de jogo permanece com ações ofensivas muito interessantes, envolve completamente os adversários, como tu falou, seja na arena ou fora da arena. A postura do Grêmio, né? O time domina completamente o adversário. Eu vejo que a gente está numa fase muito boa. A torcida está motivada, feliz com as vitórias, principalmente que tu vê futebol. Tu vê jogada. Tu vê que o time não ganha por acaso, ou por sorte, ou por garra, ou por um erro de arbitragem que tu tem que passar por cima. O Renato bancou. A torcida do Grêmio jogava pipoca no Lua. Pipoca não machuca ninguém. Mas o símbolo, a atitude, o símbolo... Os caras foram para o treino jogar pipoca no jogador. É, é admissível. O Luan já joga no Grêmio há quatro anos, desde que ele começou no profissional. Ele foi titular absoluto da equipe, desde 2013, né? Que o Luan está jogando como titular. Desde 2013, compôs ali com o ataque com barcos e sempre foi o diferencial técnico da equipe, titular absoluto, incontestável durante todo o tempo. E prova que está aí, o jogador é o rei da América, goleador da Libertadores da América. Deixou um título de grande expressão, tricampeonato da América para o Grêmio. Vai jogar... Para começar, ele consertou a seleção olímpica, né? Quando ele entrou na seleção, a seleção brasileira pré-olímpica estava naquele limbo de ser até desclassificado na primeira fase das Olimpíadas. Ele entrou cirurgicamente lá, compôs o ataque com o Neymar e com o Gabriel Jesus e a seleção brasileira caminhou para o Ouro Olímpico. Então, o Luan é um jogador extraordinário. E o mais importante, né, Jason, para os gremistas é que o próprio presidente Romildo já deixou muito claro que o Luan fica pelo menos até o final do ano, né? Ou seja, se tem uma expectativa aí da permanência também do Arthur, porque está negociado com o Barcelona, mas também a princípio para o final do ano, a permanência do Luan, reforços chegando como o próprio André, que fez mais uma vez mais um jogo importante ontem pelo Grêmio, agora vai ter condições de jogo pela Copa do Brasil. Então, a verdade é que o Grêmio tem um plantel também muito qualificado e eu até quero falar contigo sobre isso depois do intervalo, porque agora vai ter Copa do Brasil esse ano e aí a gente já começa a falar, será que o Grêmio vai poupar alguns jogadores? Será que deve poupar? Será que não deve? Mas a gente vai falar isso depois do intervalo, tá? A gente vai fazer um intervalo rapidinho, então em seguida a gente volta com mais TVA Esportes para vocês. Estamos de volta com o TVA Esportes, recebendo hoje aqui no estúdio o músico e colorado Teddy Correa, também o diretor adjunto do Departamento de Responsabilidade Social do Grêmio, o Jason Oliveira e ainda o comentarista da Rádio Grenal, Darcy Filho. E lembrando sempre que você também é nosso convidado a participar do TVA Esportes, acessa as nossas redes sociais, Facebook ou Twitter e manda a tua mensagem que a gente repassa aqui para os nossos convidados de hoje. A gente terminou o primeiro bloco ali falando da questão do Grêmio, se vai poupar ou não vai poupar na Copa do Brasil, mas eu quero voltar a falar também do Inter na Copa do Brasil. Não é um assunto bom, né? O Inter já está poupado, o Inter já está poupado. Pois é, como é que tu viu a eliminação do Inter? Perdeu um a zero lá para o Vitória, no Barradão, aí nos pênaltis acabou sendo eliminado. É uma eliminação que, de certa forma, não se espera, apesar da vantagem do Inter aqui, com aquele gol de falta do Daniel Sandro, que o goleiro contribuiu bastante no jogo aqui do Beira-Rio, mas se esperava que o Inter fosse passar pelo Vitória, né? Pelo menos eu esperava, não sei se tu esperavas também. Foi, de certa forma, uma surpresa essa classificação, né? É que eu achava que o jogo no Beira-Rio, onde o Inter venceu, já não foi um jogo fácil. Já não foi uma grande atuação também, né? E não foi uma grande atuação e não foi aquela coisa assim, nossa, todo o Colorado com quem eu conversava antes do jogo lá em Salvador, estava todo mundo muito preocupado. E acho que o Inter mostrou deficiências graves ali no jogo, assim, tu precisa ter posse, tu está sendo pressionado, tu tem que ter aproximação, entendeu? O Inter não conseguia sair da marcação do Vitória e isso é muito ruim, entendeu? Se tu não consegue mostrar que o teu time, de alguma maneira, vai ter posse para conseguir controlar ou de alguma maneira vai agredir e tal, a gente, na largada, teve uma jogada, acho que do Nico, do Nico com o Pottker e tal, e depois o Inter ficou atrás, se defendendo, foi pressionado, sabe? Eu, a gente precisa ter clareza nisso, eu não acho que o resultado não foi injusto. Sim, sim, pelo que o Inter apresentou em campo. Pelo jogo aqui no Beira-Rio, onde o Inter conseguiu a vitória, numa falha do goleiro, tá? E pelo jogo de lá, onde o Inter jogou para o gasto, assim, e foi, e o Vitória parece que tinha mais vontade, entendeu? Eu acho que, infelizmente, a gente olhou e disse, ah, ganhou quem teve mais vontade. E aí, tu vai dizer, os jogadores, jogou o cara, mas não, faltou vontade, mas é o que transparece. Pois é, é isso que eu ia dizer. Além da questão, é que a gente tem que ter bem claro que o Inter é um time em construção, enfim, tem reforços ainda para entrar nesse time. Mas a questão que muitas vezes se fala dessa irregularidade do Inter é também uma irregularidade de postura, né? De indignação, às vezes. Era um jogo decisivo, né? Era um jogo que levava o Inter ou o Vitória, levou o Vitória, na verdade, às oitavas de final da competição. Uma competição que a gente sabe que é um torneio mata-mata, que o Inter teria chances de daqui a pouco surpreender, né? E parece que não teve uma indignação da equipe, né? Tu pega uma entrevista com o Dedê Nilsson, que teve, onde um jogador, na boca do jogador vem um discurso, ah, sempre que se fala nos times que vão ser rebaixados, o Inter está lá no meio, não sei o que, o jogador não pode nem citar isso. É. Se esse tipo de discurso está lá dentro, a ponto de parar na boca do jogador numa entrevista, dizendo, olha, a gente está na lista, mas tem alguma coisa errada. Tem uma outra coisa, quando você forma uma equipe de futebol, você tem que olhar várias coisas nos atletas que você tem. Até o perfil do cara tem que ser um perfil vencedor. Não pode ser um cara... O Internacional, nesse time que formou aí, olha os jogadores que já jogaram na Ponte Preta. Ai, Deus. Olha, olha, olha. O Pote, o Fernando Bob, o Lomba, o... O Luca, agora? O Luca. Tem mais um. Tem mais um ou dois. Todos jogaram, passaram na Ponte Preta. Não pode passar na Ponte Preta para jogar no Internacional. Mas daí, a galera está sem dinheiro, né, Darcy? Tu sabe que não tem de onde tirar para fazer uma tratação mais certeira. Pode fazer outras opções? Pode fazer outras opções? Não, claro que pode. Pode fazer outras opções. Pensa bem. A gente estava falando do Roger. O Roger também não aprovou, ele não está indo para a Ponte Preta. Está indo para o Corinthians. Ele está indo para o Corinthians, né? Então, é a mesma lógica que tu está falando, né? Sim. Então, assim, mas, pô, o cara que não aprovou no time, está indo para o time que... As pessoas que contratam no Corinthians, encaram com ele sendo um time, um jogador que vai reforçar o time, que está em primeiro lugar. Um time encaixado. O Roger só jogou bem no Botafogo e ele só está sendo chamado, o pessoal tem um sentimento de querer ajudar, fazer ele voltar a jogar futebol. Eu não acho que o pessoal está bomzinho assim. Eu acho que é uma aparência de centroavante. Não, é? Não, há esse sentimento com o Relácio Claro, que tem um negócio também. É que nem o Rafael Moura, né? O Himeno. Ele tem o melhor empresário do mundo, ele está sempre em bons times, cara. E o cara não se enfia em nenhum e continua em bons times. É verdade, está sempre. Eu acho que é aquela mesma coisa que tu falou. Ah, tem um... O futebol tem esse negócio que se a gente entrar, tu nunca mais vai querer torcer para time nenhum, né? É verdade. Mas dentro dessa lógica, tu vê que assim, tiveram testes, tiveram os que foram colocados que hoje, por exemplo, eu não sei porque que o Marcinho é sempre o cara preferido quando tu tem um cara como o Elton Silva lá, que é o... O Elton Silva, o... O Elton Silva, o Elton Silva. É o Elton Silva, o atacante. Sim. Que quando entrou, eu sempre achei que ele entrou bem. Aí não, mas não entra o Marcinho, não entra ele, tu fica na dúvida. E eu sempre, eu reconheço a minha ignorância como torcedor. Eu não vou a treino. Eu não sei o que é que acontece no treino. Sim, sim. É, e o treino. Ninguém sabe. Fala muito, com certeza. Ninguém sabe. Os treinadores e as comissões técnicas fecham os treinamentos que é para impedir que tu chegue e depois vai dizer. Eu não vi isso, eu não vi aquilo. Tu só vai poder te manifestar sobre um bom rendimento de uma equipe quando sai uma jogada legal. Aí o cara diz, olha, essa jogada foi... A idadezinha errada, essa jogada foi ensaiada, não, é treinada. Entendeu? Sabe essas coisas assim que tu percebe que é diferente do futebol. Pois é, até essa questão de treinos fechados, enfim, tudo leva a crer que o Renato vai fazer um mistério, né, Jason, em relação ao time de quarta-feira contra o Goiás. Porque ontem ele falou, o Renato, que a princípio todos os jogadores vão viajar, o Grêmio até está fazendo uma logística de voo, enfim, charter, para levar os jogadores. Então, todos viajam, mas a gente não sabe ainda se vai ser time reserva, se vai ser um time misto. Então, acho que é um jogo, embora seja o primeiro jogo de uma decisão, né, de oitavas de final da Copa do Brasil. Mas eu acho que é um jogo que dá até para poupar alguns jogadores do Grêmio, em razão do adversário não ser um adversário, assim, tão forte, tão temido. Obrigado a dar uma goleada, né? Obrigado. Não, é que tem que respeitar o adversário, né? Tem que respeitar o adversário, primeiramente, né? Acho que é respeitando os adversários que o Grêmio tem alcançado os seus objetivos, né? Desde a presidência, passando pela comissão técnica e os jogadores. Amanhã o Grêmio vai treinar, viagem, voo fretado para a Goiânia. O grupo vai todo lá, o Renato vai avaliar, junto com a comissão técnica, o departamento, né? Quais jogadores que podem jogar, né? Acredito que possa poupar um ou outro, mas, de resto, tem que ver uma série de Copa do Brasil, onde a gente busca um hexacampeonato, que é um título extremamente relevante e importante para o clube. A gente sabe, a gente conquistou esse campeonato há um ano e meio atrás, a festa que a gente fez, a alegria de retomada das conquistas. Então, é um campeonato que o Grêmio vai entrar para ganhar, não tenha dúvida disso. E como é um adversário de menor expressão, a gente respeita o adversário vencendo. Então, quem tiver de melhor, com condições de jogar, tem que ir para campo com força máxima, respeitando o Goiás e já buscar um encaminhamento da classificação para as quartas de final lá em Goiânia. Para decidir aqui na arena, com maior tranquilidade, já com resultado favorável nessa primeira partida fora de casa. Tu acha que é também por aí, Darcy? Acho que se tiver que poupar, é um que o outro, mas não te lidera? Eu vejo algumas coisas de uma forma um pouquinho diferente, Cris. O Renato, quando leva todos os jogadores, leva todos os jogadores, este é o momento do vestiário estar fechado, estar na mão. Você pode ver que no Grêmio tinha um tal de X9 que circulava lá, aí o Renato determinou o seguinte, olha, no ônibus dos caras do futebol, só os do futebol. Quem não é do futebol, não vazou mais nada. Ficou claro que o X9 era o penetra que tinha lá dentro. O cara não viajava, o cara deixou de viajar do hotel até o... Deixou de viajar. Então, quando o Renato leva 25 jogadores, 23, quantos leva? O que o Renato faz? Ele está fechando com os seus jogadores. Estes vão receber, no final do ano, no final do campeonato, eles estão no bicho. Aí, por que ele bota um jogador faltando 2, 3 minutos? O jogador, claro que ele aceita, porque ali é o bicho integral, é a gratificação. São detalhes do vestiário que o Renato sabe. E tem muito dirigente que não sabe. E tem muito treinador que não tem a autonomia para dizer, vai por isso, porque eu preciso disso. Então, estas questões o Renato resolve e resolve bem. Ele leva os jogadores, faz os caras participarem, ganha o seu bicho integral. E o bicho do Grêmio, pelo que eu sei, é pago no vestiário. É o chamado bicho molhado. É no vestiário, os caras estão saindo ali e já estão... Já combina antes já, né? São todos detalhes que são importantes, que fazem parte desse gerenciamento todo que um treinador tem que fazer e que o Renato faz justamente por ele ter essa liberdade. Não, ele fecha, o grupo é completamente dominado. Ele tem o elenco na mão, os jogadores estão fechados com ele. Você vê que sai um jogador, entra outro, a mecânica do jogo, a postura do time, ela não muda por uma peça ou outra. Você está vendo algumas imagens aí de Grêmio e Cruzeiro pela Copa do Brasil no ano passado. Por uma peça ou outra, o time não se desencaixa. Você vê que ele... E quando não fecha, ele manda embora. Vê o Bolanhos, vê outros caras, ele manda embora. Porque o próprio elenco também não aceita, né? Quando o jogador não está fechado, não tem o espírito vencedor, não está imbuído de... Porque o Grêmio agora é um grupo vencedor, eles querem vencer. A cada competição é um novo desafio, é uma nova possibilidade de marcar a história no clube. Pois é, mas vai chegar o momento, né? E pega o gostinho, né, Cris? Pois é, mas vai chegar o momento, né, Geisel, que... Vai afunilar. O Grêmio disputa aí, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Vai ter uma hora que o Renato vai ter que priorizar alguma coisa. Ou tu acha que não, que tem como manter... Eu acho que... Força nas três competições. É difícil, né, porque a gente estava conversando assim, o Grêmio jogou domingo, vai jogar quarta-feira e vai jogar sábado. E depois na terça. E depois na terça-feira joga com o Serro Portenho na Libertadores. Então é difícil, né, você jogar com força máxima num período de dez dias, contamos aí, são quatro partidas, né? Isso. Então é extremamente desgastante, né, para os atletas, né, poderem desempenhar o seu rendimento no máximo, né? Mas eu acho que o Grêmio tem que ir com postura para vencer todas as competições. E aí nós vamos, se tiver a oportunidade de, mais lá na frente, a gente, alguma competição tiver mais na feição para a gente poder disputar em detrimento de outra, porque eu não acredito que a gente vai fazer sucesso nas três competições. Acho que nenhum time brasileiro, até hoje, né, ganhou, vai ganhar tudo. Vai ganhar o Campeonato Estadual, vai ganhar a Copa do Brasil, vai ganhar o Campeonato Brasileiro, vai ganhar a Libertadores, vai ganhar a Mundial. A gente fala do Cruzeiro da Tríplice-Coroa, né, que conquistou aquele ano, mas realmente é uma exceção. Mas era diferente, né, Cris? Naquele ano a Copa do Brasil era disputada apenas no primeiro semestre, hoje as competições elas são simultâneas e duram o ano inteiro. E esse ano é ainda mais atípico, porque tem a parada ali da Copa do Mundo, que vai mexer no Brasileirão também, né? Vai mexer e vai apertar ainda mais o calendário, né? Então a gente tem que disputar de acordo com o nosso plantel, eu acho que a comissão técnica lá, a diretoria, o departamento de futebol vai dar atenção à prioridade no momento exato, né? A definição de qual competição que a gente vai forçar mais. Eu acho que a Libertadores é a competição que, no meu ponto de vista, sempre vai ser a número um, aquela que você tem que se doar para ganhar, porque afinal de contas, se nós ganharmos, vencermos novamente, se é um tetracampeonato, um algo inédito no Brasil, que te leva para uma disputa de mundial, se vai ganhar ou não vai, nós não sabemos, mas assim, né? Aí entra o outro lado do futebol, o outro lado do futebol. Quem já foi bicampeão da Libertadores, um atrás do outro? São Paulo. E depois? Boca Juniors. Tá, e aí? São dois em cinquenta que já disputaram. É muito difícil, é muito difícil. Eles fazem tudo para impedir que isso aconteça, porque na Comebol é o seguinte, na Comebol as decisões lá, elas são tomadas antes dos dirigentes chegarem lá para uma reunião. Eles decidem tudo antes e comunicam depois. Ah, é assim, pode crer que é assim. Não, é muito difícil. É muito difícil, mas o futebol, tem que passar por cima disso. Foi assim, mas aí não passa. Exatamente. Aí não passa. Tem que passar por cima. Aí tem que ter um time como teve o São Paulo e como teve o Boa. Mas no meu ponto de vista, o Grêmio tem um time, um time e algumas peças que suprem os titulares em alto nível, acho que para disputar com qualquer equipe da América do Sul hoje. Eu não vejo outra equipe melhor preparada com plantel e peças do que o Grêmio. Na América do Sul. Não concorda, Tedi? Tem, tem, deve ter dois ou três times que tem o mesmo potencial. Mas o encaixe que o Grêmio tem, o entrosamento que o elenco do Grêmio tem, é difícil buscar uma outra equipe na América do Sul que tenha esse potencial. Pode ser que tenha alguns expoentes com maior destaque. Pega o Boca Juniors, tem um Tevis. Você pega lá o Palmeiras, tem grandes jogadores. O próprio Corinthians, que não tem grandes jogadores, mas tem aquele coletivo que é a harmonia do time. O Racing também, que está voando. O Racing tem aquele argentino que é um destaque, que está voando. O Gonzalez, né? É, bem lembrado, né? Então, mas eu creio que o Grêmio está fortalecido. Eu acho que esse ano, eu acho que o Grêmio é mais candidato ao Brasileiro esse ano do que... Do que Libertadores, Copa do Brasil. É, porque a Libertadores do ano que o Grêmio foi campeão, não desmerecendo. Mas se tu te lembrar, de todos os times que o Grêmio jogou, a Libertadores, nenhum se classificou para essa Libertadores. Ou seja, eram times que já não eram, assim, tão fortes. Mas desclassificaram outros bons, né? Esses aí desclassificaram os melhores. Desclassificaram os melhores. Não, para te ver como foi o nível, que se eles fossem bons de verdade, eles estavam nessa, né? Sim. Entende? Eu acho que... E é um retrato. E eu acho que o Grêmio fez por merecimento, não estou dizendo de maneira nenhuma. Sim. Não sou doente, né? E acho que, inclusive, ano passado, o Grêmio era merecido, chegou quase ali no campeonato brasileiro, o Corinthians deu aquela disparada, mas foi um... o Grêmio mordeu ali, né? A gente sabe disso. E esse ano eu acho que ele é mais candidato ao brasileiro do que talvez a Libertadores, porque eu acho que a Libertadores não vai ser, assim, com esse nível de times que teve no ano passado e o que os jogos que eu vi, até os jogos, por exemplo, eu vi o Palmeiras jogando fora de casa, meteu 3 a 0, entendeu? É, o Libertadores é um... parece que é um outro universo. É que tudo vai se decidir depois da parada da Copa do Mundo, né? É um outro mundo. Agora, o Grêmio é desses clubes aí que cheira a Libertadores, hein? Isso. Cheira a Libertadores, o Grêmio cheira a Libertadores. Esses times do Brasil... Grêmio, São Paulo, esse tipo de... É, são chamados times copeiros, né? Times que têm essa afeição a esse tipo de... É que o Grêmio é bom de mata-mata, a gente já viu o que é. É, exato. A definição de quem vai avançar no Brasileiro na Libertadores é que os times brasileiros que forem avançando nas próximas fases. O ano passado, o Corinthians caiu, não jogou a Libertadores. Exato. Então, focou apenas no campeonato brasileiro, que a gente vê que esse ano vai ser um diferencial. Os principais clubes que almejam e possulam o título brasileiro, também possulam o título da Libertadores. E à medida que esses times caírem, né? Vão direcionar suas ações para outra competição. É que a Libertadores é tão imprevisível. Imprevisível, claro. Pelo menos eu acho, né? Eu lembro recentemente daquele jogo do Cruzeiro, que o Cruzeiro ganhou de 1 a 0 do Racing lá. Chegou aqui, os caras já estavam classificados e foi desclassificado. Porque tem time argentino que os caras são muito determinados. A escola argentina de futebol parece que foi moldada para ganhar a Libertadores, né? É verdade. Então, é um desafio meio grande, entendeu? E outro desafio que eu vejo também, meninos, é o fato da Libertadores agora ir quase até o final do ano, né? Isso complica muito os times também para se dedicarem no Brasileirão. Tem a Copa do Brasil, que acaba se estendendo também. Então, complicado, né? Até o final do ano, tendo três competições aí, conseguir for a força máxima e conseguir te dedicar às três, é difícil, né? É complicado, é complicado. Por isso que após a parada da Copa do Mundo, com o desenvolver da Libertadores e os times brasileiros avançarem, pode ser que até que outros postulantes venham a atropelar no Campeonato Brasileiro, né? Como é que tu viu o empate do Grêmio com o Serro lá, em função de ter sido um jogo lá, que a gente sabia que ia ser complicado no Paraguai? E o fato do Grêmio jogar agora aqui no dia 1º, na outra terça, contra o próprio Serro e poder aí então assumir a liderança, não foi tão ruim esse empate? Até pelas ausências, tinha o Maicon foi preservado, o próprio Luan, o Léo Moura. É como tu falou, diante das circunstâncias do cenário lá, mesmo jogando fora de casa, o Grêmio também sofreu uma pressão, eles jogaram com o estágio lotado, mas as melhores alternativas e chances de gol foram do Grêmio. Inclusive, teve um lance de suposta penalidade que era para ter sido marcado e não foi. Então, a decisão, tivemos uma bola na trave no segundo tempo com o Jeromel, então, se houvesse um vencedor no Paraguai... Aquela bicicleta do Jeromel foi bonita, hein? Então, se tivesse um vencedor no Paraguai, apesar de toda a diversidade, o Serro com o estádio novo, com a torcida com mais de 40 mil pessoas no estádio, fizeram uma belíssima festa. Casado com esse 0x0, com a vitória em Porto Alegre, sem dúvida, foi um bom resultado, que nos dá a possibilidade de nos tornarmos líderes na próxima terça-feira, diante da nossa torcida, com a Arena pulsando, torcendo junto com o time. E, é claro, esperar um bom rendimento, como é de hábito, como o Grêmio nos deixou acostumados, né? Esse rendimento, esse futebol vistoso e que, com certeza, vai dar resultado. A gente vai para cima do Serro Portenho, vamos fazer o fator local, conquistar uma grande vitória diante do torcedor. Até é importante avisar para os torcedores do Grêmio que terça-feira, dia 1º de maio, quando o Grêmio vai pegar o Serro aqui na Arena, é um feriado. E o jogo é cedo, viu, pessoal? 7h15 da noite, então, o pessoal que está acostumado com o jogo mais tarde, é na terça-feira, o bom que é um feriado, então, que provavelmente vai levar bastante gente aí à Arena, mas é um jogo mais cedo, é 7h15 e, sem dúvida nenhuma, acho que é o grande jogo dessa primeira fase, né, entre Grêmio e Serro, porque o Serro é o adversário que, teoricamente, dá-se mais perigoso dessa primeira fase para o Grêmio, não sei se tu concordas. É, mas eu vejo o Grêmio classificado, em primeiro lugar, sem problema, não tem problema, o Grêmio é muito superior a todos eles que estão aí disputando agora, está estampado, está visto, porque o Grêmio está dedicado para a Libertadores, está voltado para isso, e no Mato ou Morre o Grêmio tem a sua marca, tem a sua marca, ele recuperou essa marca, porque até alguns anos atrás, era o Internacional que dizia, não, o Grêmio não era, era o Inter, no Mato ou Morre, era o Inter que passava na frente de todo mundo, e isso é de períodos, e o período do Grêmio hoje é ótimo para isso. Sem dúvida. Quero só, antes de voltar a falar de uma ação importante do Grêmio, que vai acontecer agora no início de maio, eu quero perguntar para o Tedi, para não dizer que não falamos, sobre os reforços do Inter, porque o Inter anunciou hoje, de forma oficial, o Zeca, vai ser apresentado na quarta-feira, e também já tinha confirmado na semana passada o Luka, atacante que vem do Corinthians. Tu acha que com esses reforços, fica um grupo bom para essa disputa do Brasileiro? O Zeca é um cara que vem... Muita gente queria ele, né? Nossa, se você lembrar, o Zeca foi o cara que tirou o Willian da lateral na Seleção Olímpica, lembra? Na Seleção Olímpica, é isso. O Zeca foi lá e tomou a posição dele, eu acho que vai vir um cara que vai resolver. O Fabiano, por exemplo, falando de contratações que se acerta, isso é, para mim ele comprometeu no jogo contra o Vitória, eu não tenho estatística, mas eu não me lembro de um passe certo dele. E aí é aquela coisa, a arma contra ataque, o índice de erros, de passe errado do Inter é muito alto, o que para mim é um atestado de que o time ainda não está entrosado, não existe isso, o Grêmio, o índice de acerto é altíssimo, então tu vê que é a questão de entrosamento e tal. O Luka é um cara que vai meter gol, ele sabe fazer gol. A história dele é de ser um cara que sabe fazer, esses gols que eu acho que o Nico Lopes erra, eu acho que ele não vai errar. Pois é, e o Odair inclusive já deixou bem claro que imagina o Luka jogando pelos lados do campo, já disse, então vai ser sem dúvida nenhuma um concorrente para o Nico Lopes, tem a questão, Darcy dele já ter jogado também na ponte com o Potker, então já tem um certo entrosamento com esse jogador, sempre ajuda, eu acho que reforça. Eu estou com a expectativa do Sarrafiore. Essa história que se fala de um moleque que vai chegar ali no meio para comprar uma função que é, assim, estrategicamente fundamental para o time do Inter dar uma deslanchada. Dessas contratações, assim, essa foi polêmica, porque toda que se envolveu lá o time ficou furioso com a abordagem do Inter e tal, mas enfim, eu acho que é jovem, se o jogador mais maduro, né, Darcy, que tem essa experiência, o jogador mais maduro, ele chega até a se adaptar, até, demora, eu só sei como é que vai ser com esse garoto aí, mas eu tenho uma expectativa boa, assim, de sangue novo de um cara que... É uma grande promessa, sem dúvida nenhuma. O novo dado do futebol, que está determinando alteração no futebol, é o passe. Primeiro, primeiro, os caras dizem, não, a assistência, a assistência em um determinado momento passou a ser mais importante que o gol no futebol. Ah, o cara fez três gols e 45 assistências. Mas hoje, fale com qualquer atleta, qualquer um. Termina o jogo, chega lá. O que que tu quis saber logo que terminou o jogo? O cara vai te dizer quantos passos deu, ele vai saber a turma da pesquisa dele lá para saber quantos passos certos ele deu. Análise de 500. Porque isso é que vai vendê-lo para a Europa. O Luan só foi... O Luan... O Arthur só foi vendido por isso. Sim, o índice de passos certos é bem incrível. E aí, a hora que os caras entenderem que eles vão acertar o passe, dando primeiro o passe curto, aprendendo para depois o longo, e com o passe curto eles não vão perder a bola, porque o longo eles vão errar, eles vão crescer. Se perguntarem para o Arthur o que que termina o jogo, a primeira coisa que ele vai ver, pode ter certeza que essa vai ser a resposta dele. Meninos, parece mentira, mas o nosso programa já está se encaminhando para o final. Mas antes, eu quero falar ainda com o Jason sobre um evento muito interessante que vai ter na Arena, né Jason, dias 2 e 3 de maio, ou seja, na próxima semana, na quarta e na quinta-feira, que é a 21ª edição do CBF Social, né? Exato. Vão ser workshops e também um jogo festivo com atividades no gramado da Arena, é isso? Exato, é. Então, o Grêmio agora, na abertura do mês de maio, vai receber na Arena, vai sediar a 21ª edição do CBF Social. É um evento que é um projeto que foi costurado pelo Departamento de Responsabilidade Social do clube, em parceria com a Comebol e com a CBF, onde vamos promover um workshop na tarde do dia 2 de maio, com quatro temas, né? Que é o Projeto Gol, da CBF, que vai ser uma palestra administrada pelo Diogo Neto, que é o gerente da CBF Social. E também vai ter um assunto das categorias, um case das categorias de base do Grêmio, que vai ser ministrado pelo Francesco Barletta, que é o coordenador das divisões de base do Grêmio, da Escolinha. E responsável por todas essas mudanças que teve lá, é esse, que tem anos de Grêmio. Anos de Grêmio. Anos de Grêmio. Também vai ter uma palestra voltada para a preparação física de jovens atletas, com dois representantes da Comebol, um instrutor de preparação física e outro um instrutor técnico da Comebol, com diversas passagens também, com experiência em preparação física, o Elvio Paulo Rosso, que ele teve passagem já como preparador físico pela seleção argentina, pela seleção paraguaia e o próprio Barcelona da Espanha. E também um workshop sobre redes sociais, não é isso? E também, complementando o workshop, a palestra de redes sociais, que é para fazer uma instrução aos jovens atletas de como eles devem ter a postura com relação às mídias sociais e à sua exposição pública. Tá, mas só me explica uma coisa, Jason. O público-alvo são estudantes de educação física, de medicina, áreas afins, e a inscrição é gratuita, né? A inscrição é gratuita, tem um link no site do Grêmio que você pode fazer a inscrição. É voltado para o público da medicina, da nutrição, fisioterapia, educação física, profissionais e estudantes que tem a inscrição gratuita, tem um limite de inscrições, né? Que comporta no auditório da Arena do Grêmio. E a gente está aberto, entra no site do Grêmio de forma gratuita, a gente está convidando todo mundo a participar conosco. Que bacana, a gente mostrou aí, inclusive, o endereço do site, mas o site do Grêmio também tem todas essas informações sobre o CBF oficial, a 21ª edição. Então, meninos, infelizmente, o nosso programa já acabou. Eu disse que ia passar rápido, eu falei, porque era muito assunto, estava muito bom. Tedi, muito obrigada pela presença. Jason também, Darcy, obrigada pela presença. Deixar um beijo para os meus colegas e para o nosso presidente também, para o Aécio Júnior, um beijo para ele também. Muito obrigada, Tedi, obrigada pela presença. Jason, muito obrigada e sucesso no evento desse dia 2 e 3 de maio. Obrigado. E o programa de hoje, então, fica por aqui, mas a gente volta. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo TV Esporte. Um beijo. Um beijo.